Bom dia, bom dia, bom dia, gente, bom dia! São 6 e 4 da manhã, Henrique tá aqui comigo Estamos saindo de casa agora pra ir fazer exames de sangue Nossa médica passou mais alguns exames, Henrique também tem que fazer Então tem a requisição dele, a requisição minha Estamos indo lá agora fazer o exame de sangue E hoje é o dia... nem passei nada no rosto, ó Tomei um banho pra acordar e sair correndo E hoje é o dia do lançamento do meu livro, gente Que coisa maravilhosa, cara, que delícia Então eu tô muito ansiosa, né? E hoje tudo tá pra acontecer, né? Hoje é o lançamento, hoje é as picadinhas pra fazer os exames Hoje é receber os exames pra ver se tem mais alguma coisa alterada no nosso sistema Pra enviar pra médica, né? Henrique foi fazer o exame dele na semana passada Deu mais uma coisinha alterada Não é claro que a gente ainda só vai ficando velha e a gente vai descobrindo as coisas, né? Cada hora tem uma coisa e as coisas parece que pioram, né amor? É Nossa, tu vai fazer um agora... A gente tá ficando velha e tá ficando pior Tu faz agora, mas que vem ao invés de melhorar é piora Mas é isso, vamos lá agora fazer o exame de sangue E bora lá pra mais esse dia Hoje não tô muito animada Mas eu falei pra Henrique Hoje é um dia muito importante pra mim Então eu tenho que ficar animada Eu preciso ficar animada Porque a gente é o que a gente faz, né? Então se a gente tá animada as coisas dão certo Né? Mas a gente tá com um pouco de tosse Só tosse seca mesmo Parece uma coceirinha na garganta Então a gente não tem dormido bem Mas vamos que vamos Vamos lá que vai dar tudo certo Bom dia! Bom dia! Amor, seis horas da manhã A gente tá cheia de gente na rua, né? É, tô E como tá clareando cedo, né? A gente já tá chegando No verãozão? É E eu tirei dez potinhos de sangue Não passei mal E o senhor Henrique tirou seis E teve que deitar na cama Na maca E? Eu lá fora, na sala de espera Vi as mulheres tudo alvoroçadas Com um copinho de água E disse Meu Deus do céu O que aconteceu? Não sabia se eu ia lá E disse Moura, tu tá bem? Acho que ia piorar, né? Porque isso aqui é totalmente psicológico E aí E passou mal, gente Passou mal Aí ele tava lá dentro Eu vi ele deitado As mulheres todas ao redor Lá pra tirar sangue Picaram ele duas vezes E eu lá fora esperando Autorizar meu exame E nada de autorizar meu exame O Henrique chegou Acabou saindo Eu não entendi Sabe o que que é? Que tudo Não tava acreditando Eu tava lá fazendo um tempo Enquanto não autorizava o tempo Daí tu pediu uma aguinha Eu pediu uma aguinha Fui dar uma descansada Tava com sono Mas você tava falando, mulher Como é caro a saúde, né? Tipo, eu tenho um plano de saúde O Henrique não tem plano de saúde E aí ele fez os exames Deu mil reais os exames dele E meus exames eu pago com participação, né? Então o plano mais os exames Esse mês dá em torno de 500 reais Mas o dele Deu mil reais Só os exames, né? Sem plano E ele disse Ah, vamos ter que ver um plano pra ele também, né? Porque o meu plano é 380 por mês 380 Mas eu pago com participação igual Não é tudo liberado, né? Mas por exemplo, mil reais agora Aí ele fez um outro sexta-feira Que também deu mil reais E a gente vai De mil em mil em mil Tu tinha pagado dois meses de plano Mas eu acho que o exame de sexta-feira Ela tinha um monte de nós quebrou Ah, porque eu tinha que fazer Direto na clínica Porque ela não tem que ir pro plano Mas mesmo assim é muito caro, né? É, muito caro E agora vamos pra casa Tomar um cafezinho da manhã Um cafezinho preto Levar o Henrique fazer xixi E vamos lá Primeiro compromisso do dia Check! Voltei pra casa Henrique já foi pro escritório Sabe que eu tenho que comprar? Uma chapinha Ou um alisante Daqueles caseiros Que eu fazia antigamente Sabe? Aquelas progressivas caseiras Porque, ó Eu lavei meu cabelo ontem Nem parece que ele tá lavado ontem, né? Meu cabelo é super, super, super elétrico, ó E eu passei o pente E parece que ele piora Então eu não tenho chapinha Nunca passei chapinha Eu passei a chapinha quando eu tinha uns 17 anos E ele é liso assim, né? Só que tá vendo que ele é elétrico Ele tem friso, ó Então não parece que tá lavado Parece que tá sujo, né? Eu acho que eu preciso daquelas hidratações de Que eu fazia uma vez Que tem vídeo aqui no canal Super potente Receita caseira super potente Ou então, realmente Aquelas progressivas caseiras Que a gente compra Que não tem formal Que a gente compra no site, sabe? Eu acho que eu vou testar algum desses Pra ver se meu cabelo para de ficar Assim Então eu vou fazer meu café da manhã agora Depois eu vou sentar um pouquinho Pra trabalhar com as bolinhas Henrique já foi Já foi lá pro escritório Ultimamente os ovos que eu comprei Eles estão todos podres Tem que ir testando antes E aí foi pro escritório E eu disse Ai, amor Hoje era o dia que eu gostaria Que tu estivesse em casa comigo Pra controlar a minha ansiedade Graças a Deus Tenho vocês Que aí a gente tá conversando aqui E a minha ansiedade passa, sabe? Porque se eu tivesse sozinha Mulher Ia ser o ó Porque eu fico nervosa E aí eu não tenho o que falar Não acredita que nem que a minha mãe Aconteça Bom, a minha mãe Não tô brava com a minha mãe Ela não veio aqui viver ainda, né? E eu não contei pra ela O que é lançamento Nada Nada disso Acho que ela nem sabe E ela não assiste meus vídeos Ela não me pergunta como é que tá Ninguém sabe Eu disse Ah, é, vai ser Ninguém sabe o que que é Eu disse Ah, vai ser novidade pra todo mundo Ninguém já me perguntou O que que é também Ninguém me perguntou Tá tudo bem Não contei Não contei Todo mundo sabe hoje E eu vou gravar esse vídeo hoje E amanhã eu já coloco no ar Eu falei Se der tudo certo Hoje na noite A gente sai pra comemorar Comer alguma coisa Uma pizza na pedra Hum Seria chique, né? Uma pizza na pedra Uma aguinha Com gás Ou um vinhozinho Bah, seria show Pegando a aguinha aqui, ó Pra fazer meu café E gente, eu não tenho Nenhum sintoma de gripe Só Minha voz tá meia fã Que vocês devem estar vendo A tosse Que não é tosse Parece que a garganta Tem uma Um espinhozinho na garganta Aí tu incomoda E a nariz cheia de casquinha Que parece que eu fiquei Açoando o nariz Assim o dia inteiro Aí tá cheia de casquinha, ó Mas não tem nada Não tá nariz escorrendo Não tem nada Mas tá cheia de casquinha E a garganta que tá coçando Não é gripe Não é nada disso Não tem nada disso Mas Tá me incomodando Essa tosse Parece que é uma tosse Alérgica Fiz um cafezinho preto E o ovo com a banana Ficou assim, ó Parece uma panqueca E eu já vou começar A trabalhar A benção divina, gente É ter um almocinho Preparado Prontinho Pra gente só esquentar, né Coloquei aqui dentro Um frango Um arroz Um feijão São onze e meia da manhã Eu vou almoçar agora Que aí depois Sabe o que acontece? Eu consigo me programar Pra colocar Tudo no ar Meio dia e meia Então almoço pronto Ó que lindo que fica isso aqui Que reflete lá Tudo lá, ó Legal, né? Trabalhei hoje Amanhã com as meninas Aí eu fiz umas enquetes Sabe que Das enquetes assim Com coisas referentes Ao livro Pra ver se as pessoas Sabem ou não Sabe da minha vida, né Alguma coisa Enquetes, por exemplo Assim Você sabia Que eu trabalho Pra cinco empresas Sem aparecer E que provavelmente Você já comprou De alguma delas? Tenho certeza Que nem você sabe E isso tá lá no meu livro Você sabia Que eu já faturei Mais de seis dígitos Mais de cem mil, né? Na verdade Muito mais que cem mil Coloquei lá no 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 meu livro também O meu faturamento De quanto eu já ganhei Com o YouTube E coloquei enquetes assim Fui lá fazendo Essas enquetes assim, né? Pra lançar agora Então eu vou colocar Umas enquetezinhas antes De lançar o livro E depois eu vou lá Falar Sobre o lançamento Do livro Menina e a ansiedade Gente, eu já sou ansiosa, né? E é uma coisa que eu queria Tanto há muito tempo Então eu tô aqui Que eu não consigo Me controlar direito Tô com uma caganeira Mulher também assim Quando tu fica Com ansiedade Tu fica com caganeira Eu fico Tô aqui Que eu nem consigo Me movimentar E eu tenho vontade De fazer cocô Pra te mostrar Tudo o que eu fiz Pra conquistar Meu primeiro milhão Arrasta o tempo Quer do céu E a felicidade O meu orgulho Gente, quer todo mundo comigo Olha só Eu tô lançando agora O meu ebook Ele tem mais de 100 páginas Ele vai te ensinar Tudo o que eu fiz Vai te mostrar Tudo o que eu fiz Pra conquistar Meu primeiro milhão Muito além de marketing Eu falei de tudo De YouTube De Instagram De como eu fiz dinheiro Sem me mostrar Mostrar meu rosto Eu trabalho com marcas Que vocês nem imaginam Sem aparecer Tudo Tudo Todo o meu começo Toda a minha trajetória De absolutamente tudo Desde o primeiro dia Que eu saí do meu emprego O que eu fiz Pra começar a ganhar dinheiro E eu conquistei Um milhão de reais Pelo amor de Deus Vai lá Adquira esse conhecimento Adquira meu produto Eu tenho certeza Que vai mudar muito A tua vida A tua forma de ver A tua vida mesmo Sabe Ter uma experiência a mais Uma vontade a mais De conquistar teus sonhos É uma satisfação enorme Eu demorei demais Pra escrever esse livro Porque eu voltava ali A relia Tem muita coisa lá Que eu nunca contei pra ninguém Vocês também não sabem O que eu faço Na verdade Minhas profissões Porque são várias profissões Que eu tenho na internet Fora dela Então eu nunca contei isso pra vocês Vocês vão se surpreender Com o tanto de coisa Que eu trabalho hoje E o tanto de coisa Que eu juntei Pra conquistar meu primeiro milhão Mas é uma profissão Muito gostosa São profissões muito gostosas E que vocês também Podem fazer na casa de vocês Então lá no final Eu até dei uma possibilidade De ganhos pra vocês também Mas esse lançamento Tá por um preço promocional Então daqui a pouquinho Ele vai aumentar de valor Tá Então quem quiser adquirir Me dá um ok Depois que eu tô ansiosa Pra saber qual é A tua visão Que você achou Do meu produto Gente Tô muito ansiosa Tenho certeza Que vai mudar demais A tua visão Vai te dar sim Ainda mais gás Pra te correr atrás Dos teus objetivos De ficar rica Milionária Sei lá De ganhar dinheiro Pela internet Fora dela Um beijo Tô te esperando Alessandra Canofre Empresária louca e milionária Gente Hoje foi super Super corrido E acabou de chegar Em casa de novo Meu Deus do céu Foi um sucesso As gurias Estão falando assim Amor Ali Agora tô me inspirando Nossa Abriu a minha mente Ali Eu me identifiquei Ainda mais Porque tem detalhes Que a gente Olha como eu poso em voz De tanto que eu falei Hoje que eu faço isso Tem detalhes Que eu não falo E a gente se inspira Mas não se inspira tanto Pra que ela não se identifique Quando a gente fala mais A gente abre mais A mente das pessoas E vai continuar Tá bonito? Tá bonito? Eu quero que tu fale também E aí eu tô recebendo Um monte de mensagem bonita Falando Ali que lindo Parabéns Nossa que legal Que felicidade Ai ali Muito legal Nossa Fiquei super feliz Hoje eu disse Ai hoje eu acho que é o dia Mais feliz assim Da minha vida Sabe Tem alguns pepinos Pra resolver Tem algumas coisas Mais burocráticas Que são chatas Mas é um dia Que eu tô muito feliz E aí eu disse pro Henrique Assim Ai eu só queria deitar E dormir Tomei até um paracetamol Agora de estar com dor de cabeça Tô com dor de cabeça E dor na nuca Aí eu disse pro Henrique Assim Ai eu vou Vontade de dormir Cara Cansaço assim Que é um dia de dormir Sabe Deitar e dormir Aí eu disse Ah quer saber Acho que eu vou tomar um banho E vamos sair pra jantar mesmo Chegou meu cartão da empresa Novo Que legal né amor Tu viu que deve ter Eu acho que o meu nome mesmo Alicanofre Alicanofre Ele disse Ah gente Se eu deitar e dormir Eu durmo mesmo Então eu acho que a gente Vai sair pra comer né amor Alicanofre business Nunca foi Vamos sair pra comer Ah vamos embora Vamos sair A gente tem muito pra A gente tem muito pra comemorar hoje Tem muito pra comemorar Pela Alessandra Veioca Aqui Alessandra Veia Sabe o que eu ia fazer Eu ia dizer assim Amor vamos dormir mais cedo hoje Aí amanhã Ou sexta Ou sábado Ou domingo Ou segunda Ou quarta Então a gente vai No dia que a gente vai cansar Exatamente Eu ia fazer isso E agora você vê o que eu vou fazer Eu coloco meu celular Carregar ali Vou tomar um banho Bem quentinho E aí é descido Bom dia gente Bom dia Mulher ontem Nós fomos lá jantar Foi muito muito legal Era pizza na pedra Então eles tinham Todos os sabores Que eu mostrei pra vocês Todos os sabores Que estavam lá Aí tu falava assim Ah eu quero uma pizza grande Ou uma pizza pequena Ou uma pizza média E aí você escolhia Os sabores que estavam lá disponíveis Tinha muita coisa Acordei sem voz Aí tu escolhia lá os sabores E tu falava assim Eu quero esse, esse e esse Eles faziam a pizza Eles entregavam pra você na mesa E aí você comia a pizza Que tava lá quentinha na pedra E depois tu pedia Quantas pizzas você queria Aí depois tu dizia assim Tá acabei essa Eu quero esse, esse e esse Eles iam lá Faziam outra pizza Voltavam com a pizza na pedra Não é rodízio É sequência Então você comia à vontade Pegamos a pizza Comemos a doce Depois no final Só que tinha som Tinha música lá Então eu não posso gravar Porque o YouTube Ele corta os vídeos Que tem música Por direitos autorais Então eu não consegui gravar Falando lá Pra não pegar a música No fundo Mas foi muito legal Assim Fazia muito tempo Que a gente não Ai sei lá Eu me sinto um pouco Até meia Não é chata Nem escandalosa Não sei Eu não gosto muito de sair Gente Acordei totalmente Sem voz hoje Eu não gosto muito De sair agora Com esse negócio Já não gostava De sair antes de casa Eu ficava sempre Com receio De sair de casa Agora com esse negócio Da pandemia Eu criei uma coisa Que eu não gosto Não quero mais estar Saindo de casa É uma loucura Da minha cabeça Porque as pouquinhas A gente tem que voltar Para o mundo moderno A gente tem que voltar Para a atualidade As coisas já estão voltando Mas eu me sinto meio assim Então eu fiquei muito tempo Sem ir assim Para restaurante Fechado Assim sabe Tipo pizzaria Onde a gente fica Muito mais tempo A gente chegou Lá umas nove horas Nove horas Oito horas E eu saí de lá Umas onze e pouco Então a gente ficou Muito tempo lá E é isso que eu falo Quando a gente permanece Muito tempo Eu não me sinto Muita vontade de ficar E ontem eu fiquei E aí foi muito legal Assim nós conversamos Um pouco sobre trabalho Também né Henrique também trabalha comigo Então quando um casal Trabalha juntos Não tem como a gente sair Para conversar E não tocar no assunto De trabalho Isso é uma coisa Que eu preciso mudar Meus pensamentos Né Porque eu tenho que ter horário A gente tem que ter horário Para trabalho né Eu trabalho das sete da manhã Tipo agora Estou aqui não trabalhando Estou respondendo e-mail já Eu trabalho das sete da manhã Até não ter horário Até a hora que eu pegar no sono E é uma coisa que eu preciso mudar Para mim isso Porque está me prejudicando Na questão do emocional O meu corpo não cansa Mas minha cabeça vive muito cansada Então eu tenho que melhorar isso De ter horário Para eu trabalhar Eu não consigo lidar ainda Diretamente com isso Mas Aí a gente só fala disso Só vive isso Vive nessa função O tempo inteiro Eu só trabalho Então chega uma hora Que o nosso corpo Não está cansado Mas a nossa mente cansa E aí parece que a gente Nunca descansa Porque quando a mente cansa Não adianta você chegar ali Deitar por exemplo E dormir No outro dia A gente vai acordar cansada Igual Não é teu corpo Que está cansado Mas eu vou A partir de agora Eu vou tentar manter Uma rotina de trabalho Pelo menos Sei lá 12 horas Não tanto Quanto eu faço hoje Mas ontem Foi um sucesso tremendo Tremendo demais Foi o dia mais feliz Na minha vida Porque é um projeto Que eu queria há muito tempo Já E eu simplesmente Não me sentia Segura Para Lançar Eu sou muito insegura Mas eu confio demais No meu potencial Só que Eu tenho uma trava ali Que eu tenho receio De De Eu sou muito perfeccionista Eu acho Comigo mesmo Não com os outros Comigo E aí eu acho que nunca está bom Então eu quero sempre mais Mais e mais e mais E ontem Eu destravei essa coisa Tu não tem noção Do tanto de peso Que saiu das minhas costas Gratidão demais Eu disse para o Henrique Bah, mas essa noite Eu acho que eu ia dormir Bem tranquila Assim Porque era um peso que eu tinha Tenho que lançar Quero mostrar Quero mostrar Agora Mas eu não dormi de novo Essa noite Mas agora eu senti mais aliviada Por ter lançado Sabe E foi muito 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 legal Foi até olhar Se meu nariz não tem casquinho Foi muito Muito legal Vocês amaram O livro Né Gente Escrevi com tanto amor e carinho É uma coisa que eu Sou apaixonada por escrever Sabe Eu sou apaixonada Por contar minha história Minha evolução Né Cara Eu comecei lá atrás Quando eu e o Henrique Moramos juntos A gente morava numa casa Que a geladeira Tinha que descongelar Dia sim Dia não Porque o gelo pulava pra fora De tanto que congelava a geladeira E hoje a gente tem aqui Tudo isso que eu tenho Que eu nunca imaginei Que eu ia chegar até aqui Então eu me sinto muito abençoada Mesmo Eu Eu sou muito maravilhosa Assim Nós somos maravilhosas Mas a gente só é maravilhosa Quando a gente acredita No nosso potencial E é isso que eu tenho feito Sabe E eu agradeço demais Pela minha evolução E eu quero contar Pra todo mundo A história A minha história Porque eu comecei do zero Todo mundo começa do zero Né E eu quero falar Que todo mundo consegue Se eu conquistei Se eu cheguei Se eu sou isso Se eu evoluísse Como pessoa Se eu me curei da depressão Se eu voltei lá Das tentativas de suicídio Cara Se eu Meu Deus do céu Olha Se eu passei por tudo isso E por que você não ia conseguir Evolução também Né Então é isso que eu quero Demonstrar pra todos vocês Que vocês conseguem também Então quem Não comprou ainda o ebook Aproveita que tem na promoção E vai lá Libertar a mulher maravilhosa Que existe dentro de você Meu primeiro milhão Na internet De reais Está no ar E O meu carinho é enorme Por esse livro Por esse produto Você não tem noção Da minha felicidade Eu tô assim Maravilhada Ontem eu disse Parece que eu tô apaixonada Sabe Eu tô me tremendo Eu tô dando risada sozinha Eu tô Gente do céu É perfeito demais Então eu tô muito feliz Eu vou deixar novamente O link aqui embaixo Pra vocês E Um beijo Obrigada por participar comigo Desse dia do lançamento E nos vemos em breve Até amanhã